Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receitinha de slime muito fácil com coisas que você tem em casa. Então vamos anotar os ingredientes? Um copo descartável de cola, duas colheres de sopa de amaciante, uma colher de sopa de água boricada, uma colher de micarbonato de sódio e agora os ingredientes que eu vou mostrar não são obrigatórios, que são a cola com glitter, o corante e o glitter. E também vocês vão precisar de um recipiente para fazer. E três colheres de sopa. Então pessoal, primeiro vocês vão botar o copo de cola que vocês separaram. Pode pegar uma colher e raspar. Essa vai ser a colher que você vai usar para mexer. Aí você deixa dentro do pote. A colher. Aí você vai pegar outra colher, vai pegar duas colheres de amaciante. Com a mesma colher. Aí você deixa dentro do copo. E agora o picabo... Ah não, primeiro você mexe. Bastante. Se precisar, pode pedir ajuda para um adulto. Aí você vai pegar o bicarbonato de sódio. Com outra colher, você vai pegar uma colherzinha. Assim. Botou. Aí você vai mexer. Até que sumam todas as coisas do bicarbonato de sódio. E depois você pode mexer um pouquinho mais. Agora pessoal, a gente vai botar as coisas de enfeite. Eu vou fazer uma slime vermelha. Primeiro você bota um pouco só de corante para ver a cor. Se ficar da cor que você quer, você pode parar de botar o corante. E pessoal, você também pode fazer com tinta a sua slime, tá? Mas aí você tem o color depois de pronta. Não ficou do tom que eu queria. Então eu vou botar mais um pouquinho do corante vermelho. Pronto. Agora sim ficou do tom que eu queria. Agora a gente pode enfeitar mais. Eu ainda vou botar a colinha com glitter. Que você pode achar em papelarias mesmo. Aí você mexe. Agora eu vou botar o glitter, pessoal. O glitter vermelho. Com prata. E agora eu vou mexer. Olha pessoal, como é que ficou brilhosa. Agora eu também vou botar o glitter prata. E também vou mexer. Eu também vou botar, pessoal, umas lantejolinhas. Ó, vermelhas. Ó, vermelhas. Vou botar só um pouquinho. E umas estrelinhas. Ó, coloridas. Vai ficar bem bonita. E mexe. Ó, pessoal. Também dá pra botar mais outros tipos de glitter. Mas eu também vou botar mais vermelho. E mais prata. Tá bom? E mais prata. Agora eu vou mexer. Agora, pessoal, você vai pegar uma colherzinha mesmo e vai botar. Mas se você preferir, também pode usar a tampinha. Que vai ser mais fácil pra medir. E é uma tampinha, tá, pessoal? E aí, bota. Aí você começa a mexer. Não bota mais até que você ache que precise. E ó, já começou a pegar o ponto, pessoal. Pessoal, a minha precisa de um pouquinho mais de água boricada. Aí eu boto. Seis gotinhas. Gotinhas, pessoal. Aí mexe. E quebrou minha colher. Tá bom. Deixa eu tirar essa daqui. Vou pegar essa daqui. Ó, pessoal. Que legal, pessoal. Aí você toma cuidado pra não quebrar a colher aqui nenhum. Tá vendo aqui que a minha slime já tá desgrudando do vidro? Quando ela estiver desgrudando do vidro ou do pote, você já pode pegar ela e mexer com a mão. Aí eu vou tirar agora a minha do pote. Ó aqui, pessoal. Tá bem grudenta ainda, mas ainda não tá pronta, pessoal. Porque ela ainda tá bem grudenta. Ó como é que ela fica grande. Se você quiser uma maior, não ponha mais cola. Faça mais e misture. Porque aí você não quer. A receitinha pode dar errado se você botar mais um copo de cola. Porque aí a gente não sabe as medidas dos ingredientes, né? Aí é perigoso. Você não sabe as medidas? E aí pode dar errado, pessoal. Aqui, ó. Já tá começando a desgrudar da minha mão. Tá quase pronta. Ó, pessoal. Agora eu vou mexer na mesa. Vou tirar o pote. Vou mexer na mesa. Olha aqui, pessoal. Que legal. E tá pronta a sua slime. Aí é só você tirar dos dedos. Assim, ó. E pronto. Ó, pessoal. Como é que ela estica. O segredo é não botar muita água boricada. Senão ela vai ficar dura e não vai esticar. Olha aqui. Ó como é que ela ficou. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal pra eu postar mais vídeos. Um beijo no coração. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.